Hi friends, bom, no vídeo de hoje, como vocês viram, como vocês viram, a gente, o zap quase nos pegou no carro, a gente teve que sair correndo, e a gente vai procurar aqui na garagem, por aquele carro ali no nosso, e a gente vai pra lá de novo pra procurar ele, eu acho que é, porque a nossa mãe tá lá, ó, e a Ni também, né Ni, sim. Então vamos entrar, né, peraí, e aí mãe, quer alguma coisa? Não, tá vendo alguma coisa atrás, Ni? Não, então bora procurar ele, é verdade, Tá, Felipe É, né, se ele bateu aqui Pois é Pois é, é verdade Verdade É Boa Tá mais E aí, Ni, procurar alguma coisa? Não Ai, Ni, Ni, corre, Ni, corre, Ni, corre, corre Será? Não, corre, 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 corre Será? Não sei Corre, 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 Corre Ai, corre! Abre money. Ai, gente. O silêncio que tá aqui, gente. Gente, vocês não sabem o que acabou de acontecer. A gente teve que correr porque o Zap tava vindo atrás da gente. De mim, da Ani e da nossa mãe. Eu não sei onde que elas estão. Eu acho que eu vou apitar o apito, gente. Tô escondida aqui do Zap, gente. Pra ele não me pegar. Se eu conseguir apertar. Se eu conseguir apertar. Três, dois. Corre! 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 Corre, gente! Corre! 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 Por que você desapareceu? Corre! 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 Não me deixe sozinha! Tô gostada Nunca corri tanto na minha vida Nem eu Nunca corri Por que você deixou a gente sozinha? Porque eu não sabia Tô gostada Agora nós podemos dar descanso Né? Sim, nós podemos Eu escutei, eu escutei Eu tava assim, ó Despera Eu nunca vi Caraca Ó, gente Você não sabe Você não tem noção Eu tava Caraca, eu não sei Como foi Gente, voltamos aqui Já tem 4 horas da manhã A gente vai bem devagar Fica de olho Eu tô morrendo de ser Eu tô morrendo de ser A gente ficou quase uma hora Dentro daquele lugar Pra eu te mostrar o lugar É aqui, ó Que a gente tava trancada, ó Verdade Tá vendo E provavelmente Que eu fui embora Que a gente não escutou mais barulho Nenhum Vamos subir e tomar uma água Nossa, foi sério Nossa Nossa Tchau gente, até o próximo vídeo